Olá, meu nome é Vitor Hugo, esse é meu projeto de iniciação científica intitulado Retenção do Conhecimento de Professores do Ensino Fundamental 1 do UDF sobre Traumatismo Dentário O traumatismo dental é definido como lesão de extensão e intensidade de gravidades variáveis de origem acidental e intencional, causados por forças que atuam no órgão dentário decorrentes de acidentes ou esplancamentos. O traumatismo pode ser dividido em 9 entidades de fratura e 6 de luxação, podendo frequentemente ocorrer em combinadas, o que geram 54 combinações de trauma. Os altos índices de violência e de acidentes automobilísticos e a maior participação de crianças e adolescentes em esportes envolvendo contato físico têm contribuído para que o traumatismo dentário seja considerado um problema crescente de saúde pública. Estudos epidemiológicos demonstram que esse agravo apresenta uma prevalência entre 10% a 25% da população em geral, o que pode levar a um grande impacto psicossocial e econômico na vida das pessoas afetadas. O traumatismo dental é definido como lesão de extensão e intensidade de gravidades variáveis de origem acidental ou intencional, causados por forças que atuam no órgão dentário decorrentes de acidentes ou esplancamentos. O traumatismo dentário pode ser dividido em 9 entidades de fratura e 6 de luxação, podendo frequentemente ocorrer em combinadas, o que geram 54 combinações de trauma. Os altos índices de violência e de acidentes automobilísticos e a maior participação de crianças e adolescentes em esportes envolvendo contato físico têm contribuído para que o traumatismo dentário seja considerado um problema crescente da saúde pública. Estudos epidemiológicos demonstram que esse agravo apresenta uma prevalência entre 10% a 35% na população em geral, o que pode levar a um grande impacto psicossocial e econômico na vida das pessoas afetadas. O trauma dental afeta principalmente crianças e adolescentes, sendo que 50% apresentam episódios de lesões traumáticas dentárias antes dos 18 anos. Como os crianças passam grande parte do tempo na escola, é importante que professores tenham conhecimento sobre o manejo dos traumas dentais, assim fazendo a previsão primária e secundária. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia de uma atividade educativa aplicada a professores de escolas públicas de ensino fundamental 1 do Distrito Federal na retenção do conhecimento sobre o manejo de traumas dentais em dentes permanentes e descidas. Os objetivos específicos foram avaliar o conhecimento prévio dos professores das escolas públicas sobre os traumatismos dentários, e também era avaliar a retenção do conhecimento dos professores sobre o manejo dos traumas dentais depois da atividade educativa. De um estudo de intervenção, no qual foi aplicado um questionário específico para emergências de fraturas e avulsões dentárias, elaborado por Cagler, atual, em 2005, e trazidos para o português pela equipe de pesquisa. O questionário foi aplicado ao início da pesquisa, com o intuito de obter o conhecimento que os professores apresentavam sobre o tema. O questionário apresentava questões que simulavam casos de trauma dental e os participantes tiveram que se relacionar às respostas mais adequadas frente às alternativas apresentadas. Os participantes foram divididos em grupo teste e grupo controle, e receberam orientação por meio de atividade educativa em forma de videoaula, com duração máxima de 5 minutos, disponibilidade em plataforma de mídia online e nas escolas que aceitaram participar da pesquisa. O grupo teste recebeu uma videoaula sobre como lidar com situações de avulsão dentária e ou fraturas coronárias, e que podem ocorrer no ambiente escolar, e o grupo controle recebeu uma videoaula sobre higiene bucal. O mesmo questionário foi disponibilizado imediatamente após as videoaulas correspondentes a cada grupo, tempo T2. E após o mesmo questionário foi novamente aplicado, e todos os participantes via e-mail para avaliar o nível de retenção do conhecimento, obtido após a atividade educativa. Os dados foram tabulados em planilhas no programa Excel, e o método estatístico usado para mensurar os dados foi o teste ANOVA de dois critérios com medidas repetidas. A pesquisa foi realizada com duas escolas públicas de ensino fundamental 1 do DF, com participação de 37 professores. A análise apresentou diferença entre os grupos estudados, entretanto não apresentou diferença estatisticamente significativa entre o tempo T1 e T2 para o grupo teste. Apenas o grupo teste apresentou diferença significativa entre o tempo T1 e T3. Os educadores, ao responder o questionário pela primeira vez, não tinham conhecimento nenhum acerca das medidas necessárias para atender as urgências em traumatismo dentário. Após a atividade educativa, o grupo teste que recebeu os vídeos sobre traumatismo dentário apresentou resultados melhores do que o grupo controle, em T1, T2 e T3. O grupo teste foi o que apresentou mais acertos após a atividade educativa com a apresentação da videoaula, e manteve mais acertos depois de um mês do que o grupo controle. Incluir que a atividade educativa sobre traumatismo dentário mostrou-se eficaz a curto prazo, sem diferença significativa com o grupo controle, entretanto favorecendo a retenção do conhecimento a médio prazo. Obrigado pela atenção.